Oi pessoal, bom dia! Bom dia, né? Bom dia. Olha lá. Vamos ver como é que tá hoje, né? Hoje o movimento diminuiu muito, muito mesmo. Eu só vejo o supermercado entregando as coisas. Sabe uma pergunta que a minha mãe faz todo dia? Ela acorda e pergunta pra mim, o que a gente vai fazer hoje? Aí eu respondo pra ela, a gente vai ficar em casa. Um ano respondendo isso pra ela, que a gente vai ficar em casa. Os quatro hospitais aqui da minha cidade estão lotados, 100% de ocupação, os quatro principais. E outros já estão... Tem algumas vagas, mas essas vagas, porque as pessoas morreram. Tchau, tchau.